A pandemia afetou as crianças, os jovens, as pessoas idosas, as famílias, os casais, acho que tudo na vida, em sociedade, de certa forma se abalou, foi atingido por isso. E com muitos casamentos não foi diferente, como você disse, ou melhora ou o negócio desgringuela de vez, vamos dizer assim. Mas o que eu vejo? O problema não é a pandemia. A pandemia, ela descortina, ela mostra uma realidade que já existe e que talvez estava sendo mascarada, que talvez o casal não estava querendo enfrentar. Então, por exemplo, os desentendimentos, as dificuldades do dia a dia. Então, por quê? Numa vida muito corrida, pouco tempo junto, então, como se diz, vai relevando, vai empurrando com a barriga, vai barrendo para de baixo do tapete. E a pandemia vem o quê? Agora, puxa esse tapete. Para mostrar aquilo que talvez já estava latente, já havia um histórico. Mas aí se potencializa, porque maior convivência, atritos, choques, instabilidade emocional, irritação, nervosismo, ansiedade, tudo isso vai virando uma bola de neve e realmente trouxe muito desgaste. Com a graça de Deus, muitos estão se fortalecendo, estão se fortalecendo. Porque eu costumo dizer assim, não adianta a gente ter medo da crise. Não adianta a gente querer fugir da crise. Ninguém vai sair do mesmo jeito que entrou de uma crise. Ou você vai sair melhor ou pior. Mas você tem que enfrentar. É oportunidade de você lutar e de você vencer. É a crise que vai te, vamos dizer assim, te desestruturar, num certo sentido, mas para você sair do comodismo. Para você buscar forças que até então você não conhecia. Valores daquele casamento, qualidades e oportunidades que não eram aproveitadas. Então tudo isso também, a pandemia, ajudou as pessoas e as famílias a encontrar. A crise, ela nos desinstala. E a gente tem que aprender a encontrar, a partir das circunstâncias, através da resiliência também, oportunidade de crescimento e de superação.